O Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema, realizou uma ação dentro da 4ª Jornada Mundial dos Pobres, que trouxe como tema Estende Tua Mão ao Pobre. Mulheres assistidas pelo Centro São Francisco de Assis assistiram uma palestra motivacional com a self-coach Ana Maria Marinho, que também é instrutora do Senac Caxias. Ela falou sobre a capacidade que cada uma das mulheres tem de dar uma virada radical em suas vidas. Então a nossa intenção hoje é motivar elas, trazer de volta também essa autoestima. Então esse é o nosso principal objetivo hoje, mostrar para as pessoas que tudo é possível, depende delas. Então assim, você precisa ter atitudes e a gente tenta sobressair sempre isso delas. Estamos aqui, acolhendo, valorizando essa pessoa, mostrando como ela é importante, como ela é uma pessoa que foi criada por Deus e que ela é importante para todos. Então assim, se valorizem, vocês fazem muito. Atualmente, mais de 100 mulheres e seus filhos são assistidos pelo Centro Educacional São Francisco de Assis. Para a jornada, que é lembrada em Caxias pelo terceiro ano consecutivo, foram mobilizadas as mães mais carentes. Está sendo muito bom e é uma maneira da gente interagir com o povo e com todo mundo que está aqui, mas está sendo muito bom, muito legal. Ele sempre está estendendo a mão para quem mora aqui próximo, principalmente para quem precisa, família necessitada, que precisa de uma cesta básica. Esteve presente no evento o ex-secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o professor Chiquinho, que agora é vereador eleito. Ele destacou a importância de se olhar para as pessoas mais necessitadas e apontar caminhos para que elas superem a condição de pobreza. Entidades como o Centro Social São Francisco, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, muito bem administrada pela dona Júlia, são entidades que nos dão esperança de que nós tenhamos um futuro melhor, um futuro mais digno. Vem, 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 Espírito Santo.